Então pessoal, vamos seguir com o nosso passo a passo, fazer um cogumelo. Então vamos começar pelo corpo. Vou usar aqui essa parte de garrafa pet. Já cortei aqui essa parte do gogózinho, da garrafa para adiantar. E aqui tem uma marquinha. Certo? E aqui nós vamos só seguir essa marcação. Então essa parte aqui vai ser a parte de baixo. Certo? Eu vou pesar de cordão. E um pedaço de tecido. Qualquer pedaço mesmo. Certo? Gastar aqui. Aí aqui tem uma medida dessa aqui. De cimento. Uma de areia. E uma de argamassa. Cimento e areia peneirado. Certo? Aí vamos misturar aqui. Então pessoal, tá aqui ó. A consistência da massa é essa aqui. Certo? E vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui. E vou encher aqui dentro do fogo. Para não ficar muito pesado. Certo? Certo? Ó pessoal, aqui é só virar. Deixa secar a sua. Certo? Agora vamos pegar o tecido. Agora vamos pegar esse daqui. Vamos colocar a massa. Em casa vocês botem a quantidade que vocês acharem melhor. Vai ganhar aqui ó. Bate. E amarra. Aqui assim ó. Eu vou tirar só essas rebarras daqui. Ó pessoal. Como é que fica. Eu queria aqui a rebarba. A gente vai virar. E colocar aqui em cima. Certo? Em casa vocês usem luva se quiserem. E é melhor também. Então vamos esperar secar assim por 24 horas. Do jeito que tá aqui. Certo? Essa peça. E amanhã a gente desenforma tudo. Ó pessoal. Já secou a nossa peça. Cogumelo ó. Vamos ter essa parte aqui. Que é esse caulezinho. Aqui ó. Cuidado. Aí fica assim. Depois a gente dá os acapamentos. Certo? Aqui o tecido. Então aqui tá as duas peças prontas. Então aqui já tem essa massa aqui que eu fiz. Uma de cimento e uma de areia. Pra gente... Pra gente... Emendar as duas peças, certo? Onde precisar do acabamento a gente dá logo. Ó. Nessa parte aqui ó. Nessa parte aqui ó. Aqui. Nós vamos encher assim ó. Como se fosse um matinho. Como se fosse um matinho. Fica assim ó. Fica assim ó. Agora vamos pegar aqui um pouquinho de massa. Vamos colocar aqui. E chumbar uma peça na outra. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aí aqui eu separei uma telha. Pra deixar ela aqui. Certo? Um jeito bom pra não cair. Aí. Vou colocar aqui ó. Aí esperamos ela secar por 24 horas e desvirar, lixar e pintar. Certo? Ó pessoal, já pintei de branco, lixei onde eu queria, certo? Aí já andei dando as pintadas aqui nesse tom de pêssego que eu fiz com o branco e o pigmento laranja. Certo? Eu vou usar o vermelho, esse verde aqui ó. O marrom, o branco e o pêssego. Certo? Então vamos começar pelo pêssego aqui ó. Tchau. 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 Então pessoal, terminou as bolas grandes, você vai fazer assim as pequenininhas. Terminou isso aqui, é só passar o verniz splay para finalizar e ficar um trabalho bonito do nosso cogumelo para jardim. Então pessoal, finalizados nossos cogumelos para decorar jardim. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Então quem já gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, deixa um comentário lá embaixo se vocês gostaram, certo? Espero muito que vocês façam. Caso vocês vão fazer, vocês me mostram lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, certo? Esquece não. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.